Agradecer inicialmente ao Emiliano e ao Centro Acadêmico, por que eles contribuíram para que eu estivesse aqui hoje. Quero cumprimentar na pessoa da Emiliano, todos os professores que estão aqui presentes. Quero cumprimentar a pessoa Luciana, que é meu colega de longa data, professor do CRI, professor de direito. E também a pessoa Luciana, cumprimentar os professores aqui presentes e estender todos os professores do CRI. Eu quero agradecer o convite para falar um pouco sobre intervenção federal. Na verdade, é um pouco difícil falar sobre intervenção federal sendo um advogado criminalista há mais de 15 anos. Então, sempre a gente vai observar o ponto de vista legal da intervenção federal. Existe um problema técnico na denominação. Não é intervenção militar. A intervenção militar está prevista na Constituição, através da mira constitucional 97-99. E ela também não é denominada que intervenção militar. A intervenção militar, como nós conhecemos aqui no nosso país, infelizmente, ela tem uma face muito triste, que foi a ditadura militar. Então, o estado de exceção teve sua vigência até 1988, com a Constituição de 1986. Então, veio a nova Constituição, que está em vigência até hoje. E foi um período muito triste, uma vez que foram suspensos, através do ato constitucional nº 5, publicado em 13 de dezembro de 1968, através do decreto do general do Costa Silva. E esse, então, perdurou até os primeiros anos de 1988, quando nós tivemos o nascimento de uma Constituição nova, com o seu artigo 5º, que trata os direitos e garantias fundamentais de todos os seus incisos, que devem ser observados na sua totalidade. Cada vez mais eles vêm sendo não observados. Em relação a direitos humanos, direitos e garantias fundamentais, direitos e garantias processuais penais, tem sido cada vez mais difícil você fazer valer esses direitos. Então, a intervenção, do jeito que ela está proposta, ela é... as pessoas falam, então tá, mas ele poderia fazer isso? Constitucionalmente, ele poderia fazer. Está previsto no artigo 34 e 36 da Constituição. E esses artigos têm um procedimento muito específico de como deve ser realizada essa intervenção. É óbvio que não seria legal, se acordarem aqui na cidade de Itajaí, ver um tanque na sua casa, um militar pagando o seu carro com um fusil ou votado para você pedir na sua identidade. Então, isso é algo que, de certa forma, acaba lastrando mais medo na população. Mas o estado do Rio de Janeiro, para quem conhece, eu divulguei muito o estado do Rio de Janeiro, na minha vida profissional. É um estado que é tomado em particular pela criminalidade, que é um aspecto muito importante na vida diária do Rio de Janeiro. Então, essa foi, uma vez delineada esse contexto do nosso estado do Rio de Janeiro, essa foi a medida extrema tomada pelo governo, com o poder executivo. Não é uma medida que pode ser questionada. Será que o Rio de Janeiro não tinha forças para poder lidar com os seus direitos e deveres constitucionais? Se tinha que ter vindo de uma forma mais gravosa possível, colocar a população em medo? Então, esse é um aspecto que sempre fica aí para questionamento. Legalmente, mas do ponto de vista legal, legal é muito questionário também, porque você pode, sob o ponto de vista de uma Constituição, também cometer atrocidades, como a nossa história também demonstra, não só o brasileiro quanto o mundial. Então, era válido em diversas Constituições, com determinadas atribuições de governos, e transformaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E isso era legal também. Então, a gente tem que discutir esse aspecto do ponto de vista constitucional. Do jeito que foi feito, está tudo perfeito. Só que, infelizmente, num estado que não cumpre o mínimo, ou passe em respeito a direitos e garantias fundamentais. Então, quando você observa uma intervenção constitucional, como essa foi feita, uma intervenção federal, você passa a observar com maior clareza os abusos que são cometidos pelo poder público. E o poder público, então, não deveria fazer isso. Então, todos os direitos e garantias fundamentais que são previstos no artigo 5º da Constituição Federal, todos os seus incisos lá estão na cartilha básica do que pode acontecer. Você tem direito, simplesmente, a saber quem está prendendo você. Você tem direito a saber para onde você vai ser levado. Você tem direito a saber para que os seus familiares sejam formados no momento da sua prisão. Você tem direito a não ser espancado, torturado, humilhado por qualquer pessoa que é do poder público. Isso não é o professor Castro que está falando. Isso está escrito na Constituição. Mas, como nós temos uma história de transgressão a direitos humanos, então, quando você verifica uma intervenção desta categoria, desta natureza, você nota com uma maior clareza que, também, os direitos que não eram respeitados continuam não sendo respeitados. Pelo exército, pela marina, pela gramática. Então, essa é uma situação que decorre do histórico de falta de aplicação de direitos e garantias fundamentais. Então, assim, para deixar bem claro para vocês, do meu ponto de vista, ela é constitucional, ela é legal, mas, do ponto de vista prático, ela sofre um pouquinho com esse contexto de ausência, de respeito aos direitos humanos como um todo, que, muitas vezes, são remoneamente entendidos pela Convenção e dos direitos e garantias fundamentais que estão previstos na Constituição. Então, assim, isso para falar um pouquinho do ponto de vista legal da intervenção federal. Porque, se fosse a militar, aí a gente estaria, realmente, em um poço sem fundo. Porque, aí, voltaríamos à época da ditadura. Só que poderia ter uma intervenção militar, mas um desrespeito tremendo de um Estado, como nós vivemos no Pacto Federativo. Então, o Estado não vai respeitar uma determinada norma que está prevista na Constituição. em razão disso, você teria, sob ordem de um poder soberano, por exemplo, de um legislativo e um poder judiciário, uma possível intervenção militar. Mas não é essa história que nós temos aqui. Então, isso para contribuir um pouquinho dessa questão legal, vamos dizer assim. Certo, professor. Vamos pegar o gancho do professor Cássio, né? E dizer que nós somos colegas até um pouco mais... Um pouco mais de tempo. Até porque nós estamos aqui animados. Sim, nós estamos animados. Éramos colegas já no mundo de Direito numa outra instituição aqui da cidade e da região também. Então, nos conhecemos, né? Trabalhamos muito bem, apesar de alguma abordagem que é um tanto quanto diferenciada em relação a alguns objetos que nós temos de estudos que são compartilhados. E o professor Cássio, nessa medida, como um grande penalista que é, também conhecido da Constituição. Acho que ficou muito claro agora, principalmente quando ele trabalhou aqui com vocês esses aspectos dos direitos e garantias fundamentais que se relacionam diretamente com o Instituto, né? Vou chamar de Instituto Mesas e Bíblico da Intervenção Federal. Então, a nossa abordagem, ela é de política, mas isso não significa que a gente não vá direcioná-los para o debate daquilo que eu acho que é o que mais nos interessa aqui no curso de relações internacionais, que, de certa forma, ele é um debate da natureza jurídica, mas política também nesse Instituto. e da forma que ele vem sendo utilizado no atual contexto que nós temos aqui no Brasil. Porque a Constituição Federal, a previsão dele está lá, da perspectiva da legalidade ou da constitucionalidade, num primeiro momento, a intervenção pode parecer constitucional, mas muitos têm debatido e não assinam alguns aspectos dela. E daí, ali, eu peço licença para o professor Castro discordar, né? Para dizer o seguinte, que... E até a Mirella... Onde está a Mirella? É quem? A Mirella, no início, cometeu um ato falho, eu diria, né? Mirella, né? Intervenção militar, né? O fato de que a gente possa, muitas vezes, levar a criticar a intervenção federal, entendendo ela como uma intervenção federal, ela tem propriedade. E essa propriedade, ela reside justamente no fato da natureza que se dá em relação à figura desta pessoa que é nomeada pelo chefe do executivo, né? Que seria o presidente, então, quem tem competência de acordo com a Constituição para determinar esse Instituto, né? E quando ele, por meio de um decreto, determina que a natureza da função do cargo de interventor é militar, né? E é aí que tem um grande debate e as consequências do âmbito do plano político-social também. A Constituição, ela não estabelece isso. E ela vai dizer o seguinte, que vocês entendam de onde a gente vai partir para chegar naquilo que eu acho que é o que mais nos interessa aqui. Esse Instituto está violando os direitos daquela população daquele contexto ou não, né? Quais são as consequências disso? Ou quais são as razões? O que que nós temos em termos de Constituição interminável? Nós estamos num estado democrático de direito. Por mais que, para alguns, talvez, isso possa se constituir numa grande ficção, né? Porque nós partimos de uma análise sociológica, né? Crítica do direito. E a Constituição, ela não pode disso. Mas estamos, de fato, num estado democrático de direito, garantidor de direitos fundamentais, como o professor Castro, deixa eu falar aqui. Essa, eu diria que é a regra, né? Seria a seara fundamental para entendermos uma normalidade institucional e política do nosso Estado, especificamente. No entanto, essa mesma Constituição, ela acaba determinando, tá gente? Situações, circunstâncias excepcionais, em que há essa possibilidade de se restringir alguns desses direitos que são consagrados e indivícitos naquele artigo 5º, que eu acho que todo mundo aqui já passou pela disciplina para a nossa querida professora do CIEM e Itaú, né? Uma dessas circunstâncias em que há essa, que a gente chama de legalidade extraordinária, é a intervenção federal. ao lado de duas outras, que seria a decretação de um estado de defesa e a decretação de um estado de sítio, com uma situação mais gravosa ainda, né? A intervenção seria a porta de entrada, eu diria para vocês. O que acontece? Nós, para decretar uma situação de intervenção federal, nós temos que estar diante de uma situação de fato em que as instituições, tanto a sociedade quanto as instituições políticas, elas estendem isso. De certa forma, é isso. Então, se abre mão dessa medida para se restabelecer um estado de normalidade que se antevou. E daí, há uma gradação. Um estado de anormalidade institucional, que coloca a ordem jurídica jurídica jurídica, que não é tão gravosa, se utiliza da intervenção federal. Mas a Constituição, como o professor Cássio disse para vocês, no artigo 34, 36, especificamente da intervenção, ele diz exatamente quais são essas situações e que se pode utilizar esse instituto, que são excepcionalíssimas. Se essa situação, depois de seguir esses critérios, não se normalizar, pode, então, esse chefe do executivo, também diante de uma contextualização que deixe isso bem claro, abrir mão desses outros institutos. Então, estado de defesa, estado de sítio, que daí é a excepcionalidade do que já é excepcional. Nós estaríamos aqui, então, diante de uma situação que, segundo o presidente da República, Michel Temer, estaria ali justificando uma exceção àquilo que seria um grande pacto federativo também. Porque a regra, acho que todo mundo sabe aqui, né? Nós estamos na federação. A regra é a não intervenção de um ente maior com um ente menor. No entanto, também há essa possibilidade de intervenção diante de situações bem pontuais. E que estão lá no artigo 34. Especificamente no caso do Rio de Janeiro, o fundamento foi o inciso terceiro desse artigo 34, que foi a necessidade de se intervir, então, violar essa regra da não intervenção, para se portê-lo, para se acabar com grave comprometimento da ordem pública. Nesse sentido, gente, como o professor Castro também disse, o aspecto da legalidade, ele é legítimo. É possível na perspectiva da Constituição. É possível conversar o que ele fez. No entanto, o contraponto a essa justificativa da constitucionalidade, ela residiria, neste caso específico, em duas questões. Eu diria que uma, inclusive, de natureza jurídica e a outra que seria de natureza mais factual mesmo. De analisar o caso concreto que está acontecendo no Rio de Janeiro, comparar, de certa forma, com a situação da violência urbana, que não é exclusiva deste estado, desta cidade, e que pede ser ali a maior ventrima que nós temos, até por uma questão da mídia, que tem um monopólio que se sedia naquela cidade, nos dois danicentos mais recentemente do Brasil, e que é o que eu acho que seria mais interessante para a gente pensar, inclusive como as questões pontuais que hoje nós temos visto, por meio dessa própria mídia. Na perspectiva jurídica ainda, os questionamentos que têm sido levantados e que pese sejam de vozes que muitas vezes não têm protagonismo que mereceriam, então a gente acaba tendo acesso mais por outros meios de mídias sociais do que efetivamente pela mídia corporativa e monopólio que nós temos, de respeito e também jogando muito com o desconhecimento, porque eu e o Cássio conhecemos, nós somos juristas, de certa forma a legislação e essa adequação com as normas constitucionais é o nosso objeto de trabalho, mas a maioria da população não. Então, por que que ainda tem uma crítica que diz que ela é inconstitucional? Eu peço desculpas para o material professor. Justamente naquilo que seria o decreto em si, naquilo que ele determina. Porque a Constituição, ao excepcionar essa possibilidade de se restringir direitos ou de se atuar, de certa forma, nesse espaço que não seria normal, ela diz que o decreto tem que determinar e ter um plano muito claro exatamente quais são as medidas que serão tomadas durante este período da intervenção, quais os resultados de certa forma, quem é o interventor, qual é a localidade, então nós temos o tempo que tem que ser determinado, o território em que vai ocorrer essa intervenção e a listagem das medidas, assim, exatas daquilo que vai ser tomado por parte dessa figura que seria esse interventor. E, nisso, o decreto do Michel Temer, ele peca. Não sei se alguém aqui fez uma pesquisa em uma licencinha de casa antes de eu vir para a mesa e o dono, mas quem não teve a oportunidade, faça essa leitura assim que puder. ele simplesmente determina a intervenção no estado do Rio de Janeiro, justifica, naquele sentido que eu acabei de falar para vocês, em relação a por um termo na situação ali que violaria a ordem pública, a ordem social. Diz que o interventor nomeia o interventor que seria o general Draga Neto, acho que esse foi o nome dele, e abre um parágrafo dizendo que a natureza educada, a função de interventor, ela é militar. Quando a intervenção da união no estado, ela é sobre um governo, um poder executivo daquele estado. Então, é de um governo civil, sobre um governo civil, e essa natureza, ela é uma natureza civil. Ah, professora Luciana, então o militar não pode ser interventor? Pode. Pode. No entanto, ele tem que se submeter às regras do governo civil. E daí nós envolvemos a primeira questão que seria, de certa forma, também como uma causa das possíveis, eu vou usar possíveis nesse momento, violações de direitos humanos que nós temos antes. E também uma constatação de que essa intervenção no Rio de Janeiro, ela não foi uma situação excepcional agora, decidida neste momento. Depois a gente vai falar da questão política, das ações políticas eleitoreiras em razão disso. Mas que ela estava sendo preparada já há muito tempo, desde o ano passado. Não sei se vocês acompanharam os noticiários, mas o ano passado foi aprovado no Congresso Nacional uma lei que colocava sobre competência da justiça militar o julgamento de crimes comuns cometidos por militares. Mas, vocês sabem que tem uma separação, né? Para crimes que seriam, por seu caso, talvez aqui no Corrida se estiver colocada, porque eu sou constitucionalista, né? Não estudo tanto de direito penal quanto gostaria e deveria, talvez. Mas crimes militares, a competência para julgar é da justiça militar. Mas quando um militar comete um crime comum, aquele que nós, aqui que somos baixo clero, digo, né? Cometemos e que está tipificado lá no pódio penal como crime, quando eles cometem lá, não é a justiça militar. Não é a justiça militar. É a justiça comum. É a justiça comum. Era até o governo de... É, exatamente. O ano passado, né? Então, veio essa lei que disse que se um militar cometer um crime comum, quem vai julgar? O tribunal do júri, né? Se for um crime de competência... Com exceção. Com exceção. O tribunal do júri continua a justiça comum. Isso. É o único crime. Então, tá aí. Ainda bem que nós temos um penalista aqui. Isso. Mas todos os outros, gente, né? Para a justiça militar. Para a justiça militar. Então, os críticos, eles entendem que ali já tinha uma preparação, de certa forma, para essa questão da intervenção federal no Rio de Janeiro. E essa compreensão, ela se fecha, inclusive, quando a gente verifica na fala do próprio general comandante, né? No exército. Daí, não mais o que é interventor, mas o general das boas, né? Quando ele diz que, para que o exército assuma, as sortesas armadas assumam essa função de interventor no Rio, eles precisam de uma garantia, né? De que eles... É quase uma anistia preventiva. De que eles não serão punidos pelas possíveis violações de direitos humanos, né? Ó, isso foi super divulgado também. Acho que vocês também acompanharam. Eles não queriam. Eles querem uma garantia de que não ocorra uma nova comissão da memória e da verdade. Anistia preventiva. O que isso nos diz, gente? Isso ele falou de uma maneira muito cabal, né? Agora, o que esse discurso tem em termos de vontade ou de intenção não aparente? Nós já estamos admitindo, de certa forma, que os militares, nessa função, eles vão, de certa maneira, violar direitos da população. Agora, não é uma população de maneira geral. A gente sabe qual é a população que vai sofrer esse tipo de consequência, esse tipo de atuação. Então, nós temos esses problemas, né? Que não foram enfrentados pelo decreto e talvez de uma maneira intencionada. Para ficar ainda nessa questão da legalidade do decreto, ele peca por não dizer exatamente quais são as medidas que serão tomadas. Ah, seria uma segurança pública. Tudo bem. Mas quais? Quais medidas? Ah, são aquelas que ficam para a competência do general que está no artigo 145 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Ninguém vai lá ver na Constituição do Estado o que é o artigo 145, né? Fomos. Diz as competências, inclusive, de natureza da administração pública do governador do Estado do Rio de Janeiro. E lá não tem nada específico relacionado à segurança pública. Então, assim, ficamos lá. Nós temos autoridade. Nós temos a fundamentação da Constituição. Nós temos um tempo, o presidente disse ser até dezembro de 2019, em que, pese ele havia a possibilidade, hoje já rechaçada, de que ele poderia ir inconstitucional, porque fraude a Constituição, de suspender a intervenção caso ele tivesse ali condições favoráveis do Congresso para aprovação da reforma da Previdência. Isso não tem a mínima possibilidade, porque você não tem nenhum planejamento específico como é que ele vai suspender. E o decreto de intervenção, ele só pode acabar quando acabarem as razões pelas quais ele foi editado. Então, como é que ele vai ter condições de saber se a situação de ordem se estabeleceu para uma suspensão? Então, não é uma suspensão. É para pôr fim, né? Essa questão temporal. Então, existe uma série de questões ali também vinculadas ao próprio decreto, que muitos críticos, na perspectiva jurídica, eles acabam indo em campo e dizendo, olha, a inconstitucionalidade ali também é um caso bem complexo. Ainda nessa questão da legalidade, nós temos que lembrar que nós já temos também outras leis no Brasil que sustentam uma intervenção, de fato, legítima deste ponto de vista, que é com base no decreto de 2001. 2001, de um lado da época do presidente Fernando Henrique, que foi o que... até tem uma sigla chamada, uma sigla chamada GLO, que é um decreto de garantia da lei e ordem. E que foi muito utilizado não só pelo presidente, que também estava no final do governo dele, mas ele foi utilizado, assim, amplamente por todos esses governos posteriores do governo da lei, de uma que se disse, né, democráticos talvez ao extremo, que tinham bandeiras muito voltadas à questão de uma política pública não só de idiota. e nisso eu já vou até abrir imagem para vocês pensarem a respeito, né, porque a intervenção militar, não estou falando do Instituto Constitucional, agora estou falando da atuação das Forças Armadas no Brasil junto à sociedade, no sentido de atuação de segurança pública, já é utilizado há muito tempo e legitimado inclusive com medidas dessa natureza. O Rio de Janeiro, especificamente, tem um caso como você possa falar a respeito disso, já a partir da questão de fato, acho que há dois anos só. Desde que as UPPs foram implantadas no governo do Cabral, e há dois anos nós temos ações pontuais em algumas comunidades, como a Cavela da Maré, a Rocinha, né, com base nessa legislação que atuaram quase também nos modelos de estado de exceção, né, que a gente não viu, e às vezes com atuações e ações que nem no estado de exceção brasileiro, que acabou há vinte e tantos anos, a gente não tinha notícia. E eu acho que vocês também acompanharam a respeito disso. Com a questão da identificação das pessoas em algumas comunidades, né, retratos feitos com celulares, então nem com um aparato institucional oficial, retrato, né, violando de certa forma também o direito de viver das pessoas, a questão da sua divindade, ela via frontalmente. E muito semelhante ao que ocorria, por exemplo, na África do Sul, lá na época da Lei do Passe, né, no regime do Apartheid. As pessoas não tinham sido abordadas, assim, livremente, e sua foto e os seus documentos, né, serem levados para um espaço institucional, isso com um objetivo muito claro de restrição dos direitos. Então, assim, o que nós temos visto, visto de certa forma agora, tendo a Intervenção Federal como um ápice, é uma prática que no Brasil já ocorre há algum tempo, algum tempo pautado em legislações que permitem, e mesmo quando essa lei não existia, né, nós temos um longo histórico no Brasil de intervenção do Estado, por meio dos seus órgãos de lei e ordem, né, intervenção sobre populações específicas, que é essa população que hoje está sofrendo, população negra e pobre, favelada, de comunidade nenhuma, que vocês acharem mais adequado. Essa situação, ela também acabou chamando atenção, a situação despertada agora no ápice pela Intervenção Federal, inclusive das organizações internacionais e das organizações não fundamentais internacionais, que acabaram emitindo alguns relatórios, né, apontando essa questão de que seria uma medida que não abordaram a questão do marketing eleitoral, né, da teatralidade operacional, que alguém possa compreender que seria a questão da intervenção, mas que seria uma medida que colocaria em risco a vida das populações pobres e de comunidade no Brasil. considerando que hoje nós temos uma população de meninos negros que estão no primeiro lugar em termos de homicídio, em relatório bem recente do mapa da violência do Brasil no ano passado, eu acho. O ano passado nos dá essa dimensão. Nós temos no Rio de Janeiro, especificamente, uma polícia que mais mata e que também morre em um número muito maior, e a gente não pode pensar essa questão como algo para fortalecer esse pensamento binário que hoje no Brasil se estabeleceu, né, porque quando o policial também morre, a responsabilidade pela morte desse policial como estado. Ou não? Primeiro, tá, gente, porque talvez não preparem de uma maneira adequada. Segundo, porque não protegem, capacitando, fornecendo os equipamentos acessados, isso sem falar na questão da política e ideologia que talvez tenha por trás, né, e que leva esse policial aí pra esse tipo de território, né, muitas vezes focado numa questão que não seria ideal. Então, temos isso a se pensar. Para além disso, a crítica também incide sobre o fato de que essas atuações que acabam levando a substituição das polícias pelas forças armadas, elas não têm planejamento nenhum, elas acabam comprometendo a própria, eu digo, vou usar um termo que é o próprio etos da própria instituição das forças armadas, porque eles são preparados para atuar numa situação de guerra. Ah, mas o ministro da justiça disse que o que ocorre no Brasil, o senso comum também diz, é uma situação de guerra. Não sei qual é a base disso, mas as forças armadas, elas atuam em situação de guerra? Em que circunstâncias? Né, gente? Guerra, né, ela não é para ajudar as pessoas. A guerra, a lógica da guerra é eliminar o inimigo. Ou não a seria? Quem é o inimigo na situação de si? As forças armadas vão eliminar, vão enfrentar uma situação de guerra nos territórios em que eles estão atuando? É o inimigo a sociedade civil. A própria formação de base militar não compreende isso, diferentemente das polícias. As polícias teriam que ter se preparado, em tese eles têm, talvez não adequado, mas para tomar decisões, né, por uma situação excepcional, que porventura um só tem que agir. Enquanto as forças armadas, eles acabam atuando numa lógica coletiva e muito voltado a essa questão da hierarquia. Até tem um, esse dia eu estava lendo um jurista falando sobre essa situação e ele disse, imagina, né, Copacabana. Coisa linda. É a mais famosa, talvez, do Brasil, né, Copacabana. Está lá a moça com um cordãozinho de ouro, passa o menino e canhão lá para ir para Copacabana. O canhão vai atirar, vai destruir tudo, entendeu? A polícia teria, em tese, um maior preparo para lidar com esse tipo de violência que é a violência urbana cotidiana. Não é uma situação de guerra. Mas, independentemente disso, a intervenção não pode ser única e exclusivamente na circunstitiva da obra. Ela pode resolver em um determinado momento. inclusive, os dados dessas atuações na favela da Rocinha, que é uma favela que tem o quê? Você tem que tomar o meu alcance, talvez? Eu lembro agora o número efetivo. Mas, um dado recente, do ano passado, que foi quando, em tese, se encerrou a atuação das Forças Armadas pautadas pelo decreto da garantia da lei e ordem. Eles nos mostraram que, sim, diminuiu, porque daí na questão dele, diminuiu, efetivamente, o número desses crimes ali, só que desconsiderou o fato de que essa criminalidade acabou indo para as margens e para outros territórios. Desconsiderando também um aspecto bem particular do Rio de Janeiro em relação a essa organização da criminalidade lá no Osais Treto, porque lá são facções, é fácil. Tem uma coisa bem capitalizada. Eles apontam como uma indústria, um comércio, mas tem um comprimento, não tem um vínculo tão grande entre eles. Hoje, no Brasil, acho que até nas outras capitais que são tão violentas quanto, a gente tem dados aí que nos controla, Pernambuco, acho que é um dos estados que tem maiores índices de criminalidade, o Espírito Santo também. Hoje, nós temos uma organização muito maior, até comparativamente a uma questão de indústria do Rio e, de certa forma, uma hegemonia que seria do PCC. No Rio de Janeiro, já tem um confronto maior com facções, então, daria ali, de certa maneira, uma especialidade de atuação em relação a isso. Mas eles desconsideram, o Estado desconsidera essas questões, basicamente desconsideram. Então, ele resolve num determinado momento, numa intervenção num determinado território, desconsidera que essa questão do crime se despede para outros espaços e, quando cessa aquela situação específica da intervenção militar, de fato, os problemas voltam a ser como eram antes. O que está faltando ali? O que está faltando ali? O que vocês acham que está faltando ali? Política pública. Não se enfrenta criminalidade, muito exclusivamente, pela via da política de segurança. Ela é necessária, mas ela, por si só, ela não faz, ela acaba não fazendo um lado. Eu trouxe umas anotações aqui, só para a gente pensar a respeito, em termos de violação de direitos humanos, que ficaram muito várias a partir dessa intervenção. Uma eu já falei para vocês que diz respeito a essa questão da identificação dos moradores de uma maneira totalmente fora do que nós temos, em termos de parâmetros legais. Um outro exemplo, nesse sentido, a questão dos mandatos coletivos, que era algo que as organizações internacionais e as organizações não governamentais de defesa dos direitos humanos alegaram a partir do momento que o decreto foi emitido, e que, inclusive, algumas instituições aqui que não foram contempladas em termos de qual seria o papel delas neste momento, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, as próprias assinfeiras legislativas, que vão fazer nesse sentido, que dizia respeito, mas mais especificamente ao Ministério Público, dizia respeito à visão dos mandatos coletivos de busca e apreensão, que é algo que no Brasil já não se admite há um certo tempo, justamente porque uma decisão dessa natureza que o juiz tem que determinar especificamente a pessoa, a questão das razões que levam a violar um direito que é o domicílio. isso é excepcionalíssimo. Então, isso também foi algo que se discutiu no início, os interventores achavam que era possível, depois foi rechaçado, acho que até por orientação do próprio STF, que foi consultado a esta oficialmente, mas que violaria a questão dos direitos humanos, e algo muito mais grave, gente, que nos demonstra essa pré-disposição, de certa forma, para violar direitos humanos aqui no Rio de Janeiro, nesse contexto, não que esses direitos já não sejam violados anteriormente, mas como um efeito que inclusive na fala dos governadores, dos ministros envolvidos ali, era tido como um efeito colateral inevitável, de certa forma. Eu trouxe aqui as falas que vocês talvez se deem conta da gravidade disso. O ministro Torquato Jardim, Jardim, que é o ministro, nós temos envolvidos o ministro da Justiça, e o ministro da Defesa, que agora até parece que vai ser um militar também, que foi nomeado já, antes nós tínhamos um ministro que era civil, agora nós temos um ministro que segue da defesa e um ministro militar. O Torquato Jardim é o seguinte, você vê uma criança bonitinha, de 12 anos de idade, entrando em uma escola pública, não sabe o que ela vai fazer depois da escola. Ele falou isso no contexto que as crianças lá na periferia do Rio de Janeiro, onde estavam ocorrendo a intervenção, foram efetivamente colocadas quase contra a parede e revistadas as mochilas delas. Isso é feito na intervenção no Rio. Vocês conseguem imaginar isso em outro território do Rio de Janeiro? Papacabuna, por exemplo. Então assim, ali nós já vemos um direcionamento de qual população é aquela que seria suspeita, de certa forma. Isso aqui ele está falando de suspeita. Na fala do Raul Júnior, ele declarou, de certa forma, aquela questão da guerra, que o Rio de Janeiro está em guerra, segundo ele, e os militares não estarão exercendo papel de polícia. ou seja, eles vão atuar como um conflito armado e não como uma força de segurança, que é aquilo que o decreto, de certa forma, legitimava. Então é a aplicação da lógica da guerra mesmo. E a isso a gente alinta aquela fala do próprio general Vilas Boas, que acaba trazendo, de certa forma, uma narrativa que não seria, então, adequada. O que eu queria encerrar, então, até que eu não me desalguei, de certa forma, os questionamentos que foram vindo no debate, que é o mais relevante quanto a Mirella vem quando me ensinou. É que há dados que comprovam que esse tipo de intervenção no Brasil, que foi muito utilizada nos últimos anos, não reduz criminalidade. Muito pelo contrário. Onde a atuação das forças armadas se aumenta o número de homicídios, há o aumento inicial, mas depois se aumenta. A questão do efeito pelonino, de certa forma. E que não basta isso. Mesmo que se entenda como necessário, em alguns momentos há, nessa segurança pública ela é algo necessário, ela nunca pode vir por si só. A segurança tem que ser planejada, ela tem que partir de uma política de prevenção, de investigação, de inteligência. Ela deve visar a proteção das pessoas, e o Estado, na perspectiva dos seus deveres, ele não pode atuar somente por essa via do discurso da ordem. Ele tem que atuar, assim, junto com outras políticas, né, que historicamente são ausentes nesses lugares do Brasil. e agora eu abro a possibilidade para o nosso diálogo. Vamos plantear o nosso diálogo. Eu queria pedir, assim, vocês falaram sobre ser uma intervenção federal pelo militar. E ontem eu estava no Rio de Janeiro, sobre a intervenção do Rio de Janeiro. E eu queria saber a diferença entre a administração militar e não civil. Eu queria saber a diferença entre a administração militar e a civil. Só seria, se isso iria beneficiar o empreendedor ou... Eu acho que é justamente aquilo que nós falamos. que nós falamos, né... Ora, a lei... A lei, assim, para você entender melhor, né, o que você vai remontar o que você vai estudar no direito constitucional. Depois da Constituição, em 1988, a jurisdição, ela é civil, mas militar. Então, você tem como pesquisa a justiça militar. Eu vou explicar um pouquinho só o que é a justiça militar. Mas os poderes são constituídos. Eles são soberanos e plenos. Então, existe esse viés político que a professora Luciano, que eu coloco de forma, muito competente, que é uma leitura que você faz, entende? Que é uma leitura que você faz, que é muito válida, principalmente quando você observa as transgressões que são feitas a partir da leitura. Então, a Constituição tem uma previsão da intervenção. Mas, aí, a leitura que você faz, você pensa, poxa, mas é legalmente previsto, mas estão sendo desrespeitados os direitos. E todas essas questões foram colocadas para a professora Luciano. Então, os poderes dos indivíduos, eles são civis. Mas, eu posso nomear um termo indivíduo, sim. Portanto, que eu respeite os limites e o escopo da intervenção. Se este militar coloca, por ordem própria dele, eu vou fazer, por exemplo, do jeito que eu quero, de acordo com a orientação, o histórico do militarismo do Brasil, então, essa intervenção está fuxa do seu propósito. O que entende-se? Então, é um excesso assim. Só para complementar a justiça militar, parece isso no Brasil, para julgamento dos crimes militares. A gente morre no Código Penal Militar. Você morre no Código Penal Militar. Você está sujeita, a menos que você seja, de uma pessoa que está descrita nos artigos 142, 143, 143, 144 da Constituição, você é uma pessoa civil. Se você cometer um crime de sair daqui, matar alguém, lesionar alguém, furtar ou vários, você vai se julgar na justiça pública. Se você for militar, ou aqueles descritos equiparados ao militar, por exemplo, o crime policial militar, não necessariamente as forças militares, exércitos, não é isso. Não é isso. Você cometer um crime militar, descrito no artigo 9, você vai ser julgado na justiça militar. O problema é que a professora Luciana fez uma interpretação, houve uma preparação, que agora culminou com a intervenção militar. Então, os militares, isso que ela está colocando é fato. Se um militar nesse momento tem um crime, ele vai ser julgado na justiça militar. Mas eu, só para te deixar ciente da discussão, os juízes hoje, eles são juízes, nossos civis não são mais juízes militares. Então, por exemplo, eu atuo aqui na quinta vara militar do Flamengo Alves. Nós temos uma vara que atende o Estado todo. A Lei nº 13.491, que a pessoa do Luciano fez a discussão, 13.491 barra 17. 17 é o ano que ela foi promulgada, 13.491 é o número dela. Ela deslocou a competência, que antes, se eu sou um PM, eu vou lá e agredo fisicamente a pessoa do Luciano. Eu não posso fazer isso. Eu tenho limite. A discricionalidade do poder, ela é limitada. Ao atuar, eu tenho o poder da violência militar. Mas ele não é absoluto. Eu posso presionar. Eu não posso comentar com a sua autoridade. São direitos. São direitos. São direitos. Exatamente. Fora isso, não existe mais. Se eu ficar com você, que é algo comum para você. E aí você vai falar assim, não, professor, mas está certo isso. Eu falo, não, está certo. Se você sair aqui na avenida aí da Univar, aí para a guardição da PM. Fala assim, mão para a cabeça. Vira para a parede ali. E eu deixo você uma hora de mão para a mão, uma mão levantada. Essa é o que nós chamamos de prisão para averiguação. Não existe essa prisão. Você entende? Mas a população na voz, está certo. Vagabundo, está entendendo? Está aí andando na rua. Para apoiar isso. Estou ofendendo o direito da pessoa. Então, se o militar comete esse crime, entende? Abuso de autoridade de lesão cultural. Antigamente, antes da 13491, ele era julgado na justiça comum. Ele ia aqui para a primeira vara, a segunda vara que ele não está ganhando. Agora não. Vai tudo para a quinta vara militar em Florianópolis. Entendeu? Mas lá está o juiz Marcelo, que é um juiz normal, um juiz criminal normal. O promotor do MP não é um promotor militar. Eu só tenho uma junta de militares. São três militares. Eles têm voto na sentença. Entendeu? Então, essa situação que eu estou colocando na suposta parcialidade, que seria, por exemplo, se eu vou julgar na justiça militar, então, eu já tenho um crédito que eu posso ser absolvido. E eu não estou encontrando isso na prática. Em outros estados, isso é, vai acontecer o que a professora Luciano fala. Então, eu já tenho, vamos dizer assim, algo que a justiça abomina, que é a parcialidade. Concorda comigo? Sim. Eu vou submeter o julgamento militar e você já está absolvido. É que há um certo cooperativismo. O que nos leva a questionar, então, se não há essa parcialidade em razão de se transferir a jurisdição comum da jurisdição militar, por que fazer essa alteração de base legislativa? Algum benefício, e agora tem uma junta militar. E essa junta, ela não é feita por militares, ela não é composta por militares, são militares que estão na ativa. Isso. Então, o cooperativismo não vai, de certa forma, influenciar isso, né? Quem atua na prática, Luciano, tem uma razão para isso ter sido feito, tá? Eu sei que essa leitura que você fez é muito, é porque a justiça estadual não conseguia mais julgar todo mundo, porque os militares estão cometendo muitos crimes. E estão cometendo. Então, o que aconteceu? Eu falo assim, eu preciso mandar, eu não consigo mais julgar, a justiça estadual não está falando. Mas eu digo mais uma coisa para você. Quem atua na justiça criminal sabe dessas reviravoltas. A lei foi editada. 3.124 e 17. Então, eles falaram assim, ó. Vamos mandar tudo para Florianópolis. Se o cara cometer um crime aqui, vai ajudar o Florianópolis agora. Eu falei, tudo bem. Eu vou ter que sair daqui do Itajarito e ir lá para Florianópolis. Defendeu. Semana passada, por exemplo. Cinco audiências. Todo dia cada um. Fui lá e volto. Todo dia eu vou lá e volto. Eu tenho muitos clientes. Já disse por si só. Eu tenho muitos clientes PM, certo? Isso significa o quê? Eles estão cometendo diversos crimes. É uma verdadeira clínica geral dos crimes. É fúrbico. É precipitação. É tráfico. É eleição corporal. A função de autoridade. Aí você fala assim. O quê? Mas o que é isso? É uma PM ou uma organização criminosa? Tudo isso? É um crime dos cometidos, né? Aí o que aconteceu? Foi tudo para lá. No passado. Nós estamos indo. Abril. Agora, no início de abril, a quinta vara militar falou assim. Olha, vocês mandaram tudo para cá. Nós não estamos conseguindo julgar. O TJ editou uma norma e falou assim. Para evitar que os militares saiam das suas comarcas e venham para Florianópolis, agora pode ser julgado tudo nas comarcas de novo. É o processo de interiorização da vara militar. Só que quem vai julgar o cara que era para julgar em Florianópolis? O juiz que está já aí. Esse é o cara daqui. Então, ficou a mesma coisa. Eu tirei o cara daqui e mandei para lá. Aí ele falou assim. Não, eu não posso aqui. Aí eu mando para cá. Quem vai julgar aqui? O juiz daqui. Então ficou a mesma coisa. Tu entende? Sim, mas aqui no estado de Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina. Não, mas nos outros estados também tem isso. Tu entende? São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Brasil. Porque eles falam assim. Olha, eu não posso. O juiz é um juiz natural. Então, eu entendo essa leitura. Mas a justiça militar também, ela não quer mais essa pecha dele. Qual foi a palavra? Corporativismo. Corporativismo. Entende? Mas a tua pergunta, ela dizia a respeito da fala desta... Ela é jornalista? Ela é socióloga. Não sei. Ela dizia que ele era de natureza militar, em razão de que agora se submetia à jurisdição militar. É. Ela quis dizer que, como na hora de intervenção militar, o cargo de interditor de gestão estava por alguém civil. Civil. É. Como foi ocupado por um militar. Sobre jurisdição militar, a intervenção, ela é militar. É sobre esse argumento que a crítica, ela vem dizer. Mas, para além disso, o decreto nomeou. Ele disse, é de natureza militar. Então, a Constituição não diz isso. A Constituição não diz isso. E mesmo que se admita que um militar ocupe, nesta situação específica, ele estaria lidando com atribuições que seria do governo civil. Então, ele não poderia, no caso de atuar à margem desses limites que seriam os direitos fundamentais das pessoas, ser julgado por essa jurisdição que seria militar. Então, essa crítica dela aí, ela é perfeita naquilo que eu falei no mês para vocês. Com exceção dos crimes dolos contra a vida, tá? Esse é o evento da justiça comum. Então, se os militares lá matarem um civil, ou outro, mas se ele matar um militar, ele está sempre continuado. Se um militar comete um crime contra um militar, ele vai na justiça militar. Se ele militar, mata um civil, é aquilo que é um tribunal jurídico, ele está já aí, tá? Então, aí, é diferente. Ok? Depois da pergunta. É... Nós sabemos que a intervenção ocorreu de forma meio atropelada, talvez, ao longo dos passos, em algumas etapas, digamos assim. Mas, uma das características longas desse momento de intervenção é que a Constituição pode ser alterada. Isso, inclusive, atinge aquele impacto que todo mundo está acompanhando atualmente, que é a questão da previdência, né? Eu estava lendo que há a possibilidade do presidente de dar uma pausa na intervenção, e nessa pausa, ir para o estado de garantia da lei da ordem se nominando. Nesse momento, o interventor, ele perderia o poder, não aconteceria da forma como isso está acontecendo, mas eu queria saber como funcionaria esse processo de garantia da lei da ordem. Como que seria esse momento enquanto está em pausa da intervenção? É... Como foi utilizado antes do decreto de intervenção integral do Rio de Janeiro, em algumas comunidades. É determinar... Decreto de lei em geral, nesse sentido. ele vai determinar especificamente a atuação das Forças Armadas naquela comunidade para atuar a atuação da segurança pública. É o que ocorria. Como ocorreu no Brasil, te dar um exemplo, nos grandes eventos esportivos, que autorizou que as Forças Armadas fossem utilizadas no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, até na década de 90, naquela convenção ambiental à época do Rio 92, né, que também as Forças Armadas acabaram atuando, mesmo não sob o decreto da garantia de lei ordem, eram autorizações também de natureza legislativa para esse tipo de atuação da segurança pública. A questão ali central que você iniciou falando, né, é que tanto a Intervenção Federal, quanto o Estado de Sítio, quanto o Estado de Defesa, como eu falei antes, elas são aquilo que a gente chama de limitações circunstanciais ao poder de reformar a Constituição. Justamente para garantir a integralidade da Constituição. se entende o quê? Em situações de tumulto institucional, social, a ordem constitucional, ela está em risco. Seria mais fácil algum oportunista lá no Congresso Nacional, né, mexer na Constituição, descaracterizar tudo aquilo que o chamado poder constituinte originário pensou, né, enquanto poder político, né, instituidor de uma nova ordem social, democrática, estabelecedor de um novo Estado. Pensando nisso e olhando para a nossa experiência democrática no Brasil, se criou essas limitações circunstanciais ao poder de reforma para dizer o seguinte, mudar a Constituição já é difícil. tem um processo um pouco mais rigoroso. Agora, se porventura a gente estiver numa situação dessa, não se pode mexer na Constituição de forma alguma. E daí é nisso. Por isso que a fala do Temer, pública, dizendo que se ele, né, e que colocou em xeque as intenções, as verdadeiras intenções dele com essa intervenção federal, essa fala dele dizendo que suspenderia, se ele suspender, se ele restabelece o governo civil no Rio de Janeiro, né, só para provar, como assim, né, que justificativa ele daria, ele não poderia utilizar como justificativa a aprovação da reforma da dependência, né, porque a Constituição, claro, somente se cessarem, se ele diz que há um comprometimento da ordem pública, tem que se enfrentar a criminalidade, o tráfico de drogas, né, somente quando essa situação cessar, eu poderia. Então, é uma inconstitucionalidade também, né, se porventura ele suspendesse o decreto. Só que ele também está jogando, de certa maneira, com uma intenção eleitoreira ali. E como o professor Cássio falou, tem pesquisa, inclusive, bem recente, junto, até uma pesquisa de um sociólogo, eu estava lembrando ela essa semana, eu devia ter trazido para vocês, uma pesquisa de um sociólogo, ele entrevistou várias pessoas nas comunidades que estão tendo efetivamente a intervenção federal, tá, E o que se verifica no discurso das pessoas é que eles querem, por várias razões. O que me chamou, principalmente, foi que a abordagem das forças armadas, dos militares, é mais educada com a população, veja, do que nos traz educado. Não se arregalou o olho, mas é. Ele entrevistou muitas pessoas, tipo, não foi uma pesquisa, né, com uma mostragem, não. Diz que os militares são mais educados, mesmo nessa abordagem, vou fazer foto, né, do cara crachá, eles são mais educados com a população do que a polícia militar. Mas que eles entendem que ali é povo contra povo, porque os meninos do exército seriam mais despreparados para lidar com essa questão e são os meninos que moram na comunidade também, atuando, de certa forma, né, contra a população. E a constatação de que eles, alguma coisa tem que ser feita, mas eles sabem que não vai resolver absolutamente nada. Então, assim, as razões mesmo, elas não são enfrentadas com uma intervenção. Então, o Temer não teria, vou nominar o Temer mesmo, né, gente, não vou fugir disso. O Temer não teria como justificar uma suspensão, não é disso. E daí ele falando que vai utilizar o decreto da garantia da lei da obra durante esse período, nos deixar claro isso, ele está jogando com a opinião pública e sabemos também que a intenção dele é se candidatar agora à reeleição, né, a eleição que vai vir em outubro e se reelegemos possivelmente em 2019. Eu digo assim, é quase um ressurgimento de um populismo pela mão da direita no Brasil. Então, essa questão da intervenção, isso trouxe isso. Sobre a Temer que continuar, eu acho que nem isso... No mau sentido, cara. Claro. Não só o fato de não haver ou ele ter anunciado a possibilidade de essa pausa, né. Eu acho que o próprio decreto da intervenção já demonstra-se como intenções deles, porque, basicamente, num momento, apesar de o Rio de Janeiro ser um destaque midiático e tudo mais, mas a gente sabe que taxa de criminalidade do município são maiores talvez em outros estados do próprio Rio de Janeiro. Então, será que talvez não haveria espaço para que outros estados fossem intervir também, sabe? Por isso que eu digo, é uma teatralidade operacional com muito custo e baixa eficácia. Mas ele tem que mostrar isso para o Brasil e o Rio de Janeiro é o palco ideal. Nós tivemos situações de violação de direitos humanos pela violência muito mais graves. Até tem um relatório internacional que saiu agora de uma ONG, que saiu ano passado, colocando as capitais da América Latina mais violentas... não, as mais violentas do mundo. A maioria das primeiras colocadas eram na América Latina. E as brasileiras, especificamente, o Rio de Janeiro não estava nem em 35, nem em 35 mais violentas. Então, assim, a situação é grave em outros estados, mas não gerou essa intenção do presidente de ajudar as pessoas. Só para comentar essa palavra. O EUPAIS liberou uma reportagem, uma entrevista com um chefe de tráfico, que está preso agora numa penitenciária na Amazonas, se não me engano. E ele fala dessa questão, que o Rio de Janeiro, ele é totalmente dominado pela... não totalmente dominado, mas as facções exercem uma grande influência na segurança pública. E aí, esse traficante fala que... esse traficante fala que... E aí, ele fala que o exército, a polícia, fica assim, gabando porque, ai, o Rio de Janeiro melhorou suas taxas de homicídio, tipo, diminui as taxas de homicídio, ou não tem tanto assalto no centro, mas ele fala, isso não é por causa da polícia, isso não é mérito da segurança pública. Isso são as facções que entram em acordo e que, tipo, liberam normas onde você pode assaltar, o que você pode fazer, se você não vai machucar as pessoas, não vai matar as pessoas em alguma situação. Então, só para complementar mesmo, você fala. Para complementar, para falar, Amanda, para ver como isso é importante, né, esses espaços de diálogo. A lógica do crime organizado, especificamente, que trata de drogas no Rio de Janeiro, eles atuam como uma inclusão corporativa. A ODDESH estava lá atuando no Congresso Nacional, de acordo com seus interesses, eles também têm esse tipo de atuação junto ao Estado no Rio de Janeiro. Eles também têm isso. E uma fala, inclusive, dessa pesquisa que eu falei para vocês no interior, desse sociólogo que fez esse tipo de análise, foi um pouco nesse sentido, que a população, até uma palavra que o Cássio usou hoje no início, eu até anotei aqui, o Cássio falou medo. Toda a política de segurança pública no Brasil, exatamente, ela é construída com base nessa sensação do medo. As populações no Rio de Janeiro, elas têm mais medo da polícia do que dos traficantes em si. Por uma questão muito clássica, nessa situação de intervenção também militar, seja das forças armadas ou da polícia. O policial, às vezes, vai lá atuar e não sabe na comunidade que é um morador que é. Esculacha geral, todo mundo. O traficante sabe. Muitas vezes tem algumas regras que não são institucionalizadas, então eles se sentem às vezes mais protegidos, que pese não. Quando violam-se esses códigos paralelos, eles são com muita crueldade também, mas tem esse tipo de situação pontual. Agora, não tenho dúvida, eles também exercem poder, muitas vezes com os próprios agentes do Estado, o que nos remete a uma outra questão, a corrupção dentro das próprias forças policiais. Existe algum benefício político-social nessa intervenção? Político-social? Político-social. Cássio? Assim, eu vou ser muito sincero para você. Eu assim, para mim, assim, essas questões de debate, principalmente que tem um sociológico, eu gosto muito de... Mas, para mim, assim, é muito matemático. Quem opera a lei, você só tem três operadores na lei. O magistrado, o ministério público e o advogado. Eles dizem, a gente opera a lei. Eu recebo a lei pronta. Eu recebo os 513 que estão lá em Brasília. Então, dá para você ser uma pessoa escolarizada, civilizada. Já dá para saber o mérito das pessoas que fazem a lei no Brasil. Eles despejam aqui para nós. Você aplica essa lei. Aí a gente pega e aplica. Mas é uma pessoa escolarizada. Então, deveria ter benefícios para a lei. Mas a gente também discute algo que é utópico, sabe? Você discute uma situação que, flagrantemente, tem problemas do ponto de vista constitucional, que é a intervenção que foi aqui delineada pela Luciana. Além disso, você tem problemas que são problemas inerentes ao funcionamento do Estado brasileiro há anos. É interessante, né? É até muito bacana a sua intervenção. Você entrevista um traficante no presídio de segurança máxima, tá? E ele diz uma nova sobre a segurança pública. Mas com a seguinte... Eles atuam nessas brechas que a gente já fez. Aí eles falam assim... Ele é engraçado que eles falaram. Deveria ter. Além disso, eu gosto muito de acompanhar um anuário, que é o Anuário Brasileiro. Chama-se Anuário Brasileiro da Segurança Pública. Tem um número lá que é interessante. Ele é uma tristeza. Mas ele diz um pouco sobre a palavra utilizada pelo Luciano, sobre políticas públicas. Então, a gente vai discutir assim... Não, cara, tem que melhorar isso aqui, tem que melhorar isso aqui. Eu estou tendo uma violência aqui porque eu não investi. Eu não investi nisso. Então, eu estou tendo um discurso do medo. Você reprimir ao máximo o crime aqui, que vai parar o crime. Como se você não precisasse fazer outras coisas. Entende? Esse número é clássico aqui no Brasil. Em 2016, em 2018... Vê como é teu nome aqui. Bruno, o Brasil teve 61 mil mortes. São 167 por dia. Você pega qualquer anuário de outro país e pergunta quantas mortes eles tiveram. Às vezes, 61 mil no Brasil inteiro. Entende? 167. E eu digo algo para você porque eu trabalho em tribunal. Juro quando uma pessoa mata a outra. Só 15% dos crimes homicídios são resolvidos no Brasil. 85% das mães e os pais não tem como reclamar para a justiça. Falar quem é o autor, quem é o autor do filho. Entende? E a gente, então, vai falar assim, ó. O benefício deveria ser, não para essa lacuna aí que existe, mas é que eu tenho tanto problema que aí talvez a discussão agora, fala assim, ela chega a ser absurda. Porque eles falam assim, não, nós reduzimos aqui aquilo. Aí eu falo assim, cara, de onde você está reduzindo o álcool? Tá? Não foi 61 mil. Então, foi 56 mil pessoas que morreram. O que nos leva, né? É fácil, de certa forma. É, no sentido do que tu perguntou. O que nós temos hoje de dados, de algo que foi benéfico trazido pela intervenção? Nada. Não existem relatórios, não existe nada. E por que não existe nada? Porque não tem um planejamento sério em relação a isso. E essa ausência de planejamento não é uma ausência de planejamento da intervenção federal em si, mas é de toda segurança pública no Brasil. Então, tu me pergunta, tem algum benefício, algo de benéfico politicamente ou socialmente? Depende da capacidade de autocrítica das instituições políticas no Brasil. Para a população, essa população que está sob intervenção federal, não tem. Se alguém tiver esses dados, por favor, passe para mim e para o estado do Rio de Janeiro e o presidente Michel Temer, porque eles também não têm esses dados. para a população, não. Talvez uma sensação de segurança, porque a gente no Brasil também tem política de segurança pública muito assim, né? Não é a questão da segurança ou insegurança. É a sensação de segurança que se existe, né? Se tu tem sensação de segurança, tu vai querer mais ação, né? No sentido da lei e da obra. Então, assim, se as nossas instituições tiverem uma capacidade de autocrítica, de olhar para isso que está acontecendo, né? E verificar que, de certa forma, né? Há falta de planejamento de ação. E não é só a ação, no caso da intervenção entre as Forças Armadas e a Polícia Militar. Não é. É como o Cássio disse. Onde é que está ali a ação conjunto do Ministério Público? O Poder Judiciário? Não existe esse tipo de articulação política. Então, na parte mais operacional, gente, não existe. E isso é em todas as políticas operacionais. Não é nem só a questão da política de segurança pública. Não existem protocolos de atuação conjunto entre essas polícias. Como é que se vai resolver o problema? Não há um diagnóstico que, como o Cássio falou, os números, né? Tem números oficiais. Até falei pra vocês também da questão do mapa da violência. em termos daquilo que há de violação aos direitos, essencialmente. Mas, depois, parece que não se acompanha essas opções disso também, né? E não se chega às causas que são as reais. Porque a questão de pensar políticas econômicas que possibilitem inclusão social, por mais que isso possa parecer para alguns, o Dani está ali sentadinho. Talvez acho que o Dani possa contribuir para isso. Se é que a gente pode falar em política econômica, que seja inclusiva. Se já teve essa experiência real, né? Mesmo que tenha, eu não acredito que as nossas instituições do Brasil consigam fazer essa auto-política. Mas ninguém consegue pensar a política de saúde, educação, ou a ausência dessas políticas como algo que seja na causa daquilo que eles alegam que seria a razão da intervenção. Eu acho que todos os caminhos eles passam pela agenda de direitos, mas as nossas instituições elas não têm essa capacidade de fazer uma auto-política. Não acredito, posso parecer pessimista, mas não acredito que teremos um resultado benéfico. Tem outra coisa também, né? Que é um fortalecimento, de certa forma fortalece aquele discurso, essa narrativa que existe, né? De que essa questão da ordem ela é importante. A gente tá vendo aí, por exemplo, né? Figuras com discurso nesse sentido, com um percentual enorme de prevenção de voto, mas que não consideram essas causas reais da criminalidade do Brasil. Eu nem preciso dizer quem é, né gente? Nem preciso. Como a... Isso é um laboratório para o Brasil. Isso é um laboratório para o Brasil. Você tá me perguntando isso mesmo? Você sabe a resposta. Não, não. Isso é um laboratório. Eu acho que essa fala dele vai ao encontro do que eu falei antes para vocês, de que a questão da transferência da jurisdição, dos crimes comuns aos militares e da justiça militar, para já nos dar uma ideia daquilo que se pretende. Já é uma preparação para o terreno, talvez, de se estabelecer uma política de segurança pública mais rígida, porque já temos no Congresso Nacional que está tramitando algumas iniciativas nesse sentido, né? de endurecimento de penas para alguns crimes, da questão do desarmamento. Se está se utilizando uma narrativa também muito de valorização de alguns modelos tidos por alguns estados, que é justamente nesse sentido. Se aumenta o braço penal, se diminuem as políticas sociais. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Não sei se há uma radicalidade nisso que nos faça possível afirmar que teríamos aí uma nova ditadura militar, nos modos que nós tivemos lá a partir de 64. Mas eu não vejo algo como algo positivo nessa fala dele. Mas toda a ditadura militar ela não é só militar. Ela não faz só militar. Estou ouvindo. Mirella, organiza aí. Eu acho que o professor Cássio falou, a gente só teve noção durante a ditadura militar que a coisa estava feia quando saiu aí em 2005. E aí a grande parte da sociedade viu que a coisa estava ficando feia. E aí os intelectuais se mexeram. E eu vejo a intervenção entre a opinião de vocês, inclusive do professor Cássio, porque eu vejo que realmente funciona como um estético. Um estético mal colocado, careca, fora de calibragem essa intervenção. E a própria palavra intervir, significa parar algo que está num processo que não está correndo bem. Você intervém naquilo que não está correndo bem. E a situação do Rio de Janeiro, eu conheço o Rio de Janeiro pouco e tenho bastante conhecido lá, ela é bem complexa. E como ele disse, é um laboratório. Porque a gente sabe que a segurança pública no Brasil está totalmente... A gente tira pelos últimos fatos dos últimos anos, principalmente em instituições que eram para controle da segurança pública e até mesmo presídios do que se vem ocorrendo. Mas eu vejo dentro da população do Rio de Janeiro, e aí condiz com aquilo que vocês estavam falando, a questão parece meio a síndrome da plaquinha do estou sendo filmado. Você está... sorria, você está sendo filmado. Então você procura a câmera e já procura o monitor para saber como é que você está saindo na filmagem. Isso para mim se torna um perigo. Isso torna um perigo até mesmo porque, como o professor Cássio falou, a lei vem pronta de lá de cima. E quando a lei, e quando algo que parte da população, como, por exemplo, as leis medidas contra a corrupção, é eles ainda que decidem o que será as medidas contra a corrupção. Eu acho que a autonomia... E aí fica a minha pergunta. A autonomia até onde essa intervenção federal pode interferir em que espera na autonomia de cada instituição do Estado? Não só na questão porque, como a gente disse, não só na questão de segurança pública, mas administrativamente, economicamente, socialmente. Eu acho que está um caosinho. É assombroso porque eu vejo pessoas no Rio de Janeiro meio que ovacionando isso e dizendo olha, até que enfim algo foi feito e não observo que isso parece só um bloqueio para que não segurar uma bundinha com a mão. Olha, vai estourar a minha mão, mas... Eu gostaria de saber de vocês em que espera isso pode afetar não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil em si. Eu vou responder assim para você de uma maneira bem objetiva. As instituições, o Poder Judiciário tem muita responsabilidade nessa situação. Eu concordo com você na situação da placa. Então vamos fazer uma imagem legal do que está acontecendo aqui. Mas o próprio Poder Judiciário é o responsável por isso. Eu vivo isso diariamente, tá? Nós vivemos uma democracia, supostamente. Então ali estão direitos e garantias fundamentais de inscrição na Constituição. Eu tenho que pedir para o juiz fazer de garantia. O juiz é o garantidor também, o último, tá? O MP está na artigo 129 da Constituição, ele é o fiscal da lei. Eu sou o fiscal da prova, eu tenho que apresentar a prova pra ele. E cabe a ele. Ele tem a livre persuasão para decidir uma causa. Mas ele suspende muitas vezes direitos e garantias fundamentais. Ele valida um abuso de autoridade de uma autoridade. Dizendo que não foi abuso. Ele valida uma invasão de uma casa sem mandato. Se você sair agora aqui, ó. Tá? Então eu vou dizer pra você. Eu tenho que brigar no STJ pra dizer com o ministro do STJ que o juiz de primeira instância fez errado. O juiz fez qual curso? Qual o curso que o juiz fez? De curso de Direito? Pode ter sido meu aluno também. Sou professor há 20 anos. Tem pessoas aí que estão nos bancos, na magistratura, no Ministério do Grupo. Diversos advogados. Mas se o PM pegar o teu celular ali, ele pode acessar o teu celular ou não? Não pode. Você está protegido. É informação tua. É a tua vida íntima. Mas ele dá três tapas na cara e faz pra você fazer o quê? Dá a senha do seu celular. Ao fazer isso, ele transgrediu um direito seu, cara. Mas eu tenho que falar pro juiz. Cara, que curso você fez? Tá errado isso? Tu entende? Aí a população se acostuma com essa invasão. Quando a polícia... E outra coisa. Eu trabalhei muito no Rio de Janeiro. A polícia é uma outra facção no Rio de Janeiro. É uma característica a Polícia Militar. Entende? A corrupção é generalizada. Uma catástrofe generalizada. A Polícia Militar do Rio. Quando vem o Exército aí? Você fala assim. Bate pra você. Tá certo. Pediu da licença. Pediu meu documento com educação. Mas estamos tergiversando uma situação flagrante, bem inconstitucional. Tu entende? Então eu falo assim. Tá tudo certinho aqui. Ó, esse aqui respeitou meu direito, hein? Tá? Esse direito... Então eu... Essa é uma situação que eu tenho que colocar. Mas a própria instituição que está constitucionalmente determinada. A instituição política, jurídica... Ela está contribuindo pra isso. É o que eu vejo. Olha que absurdo. Eu tenho que dizer pro juiz, pro exército. Fala assim. O senhor tá errado. O senhor não leu a Constituição? Não. Tá certo. Vou validar essa guerra. Pode dar com o pé na porta aí. Da casa do cidadão. E... Tá tudo certo. Pode invadir a casa dela. Tá? Sem mandar. Eu tenho que preservar... O Ministério Público tem que preservar o quê? A instituição prisional. Certo? Quando você perde... Não, não. Eu estou dando exemplos. Quando você perde sua liberdade, você perdeu só um direito. O de ir e vir. Os outros estão preservados. Dignidade. Tu entende? Mas eu teria que fiscalizar isso. Mas não fiscaliza. Mas se eu prendo alguém importante... Certo? E se alguém vai para uma sala de estado maior... Aí vem uma comissão... Do congresso verificar se a sala é boa. Eu tenho uma advogada presa na Petituba. Ela tinha que estar na sala de estado maior. Ela tá na população geral. Tu entende isso ou não? Por que a comissão não vem aqui na Petituba? Lei 8.196-94. De quem vai ganhar? Então, a instituição não era contribuindo a isso. Tu entende? E aí, de uma forma tergiversada, você tá autorizando esse tipo de situação. Essa é a tua... É... Eu não ponho tanta fé nas instituições. Tá? Não. Até porque, no Brasil, historicamente, o Poder Judiciário é o Poder de Estado. Ele tem as suas razões. E as suas razões, elas são, na maioria das vezes, pra atendimento de alguns interesses. O próprio direito, enquanto produto de um processo legislativo, também é. Eu sempre conto pros meus alunos na sala de aula. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, talvez, pra... Não sei se pra turma dela eu falei. Mas, assim, no início do século passado, nós tínhamos o crime de vadiagem, o crime da capoeira. Por que que se tipificou como crime uma prática cultural de uma população específica no Brasil, né? E por que a vadiagem também se constitui como um crime logo após a abolição da escravatura, né? Então, assim, o direito penal e as instituições que atuam pra perseguição do direito penal, elas são instituições pra intervir sobre uma sociedade, uma população específica, né? E esse laboratório, talvez, aqui no Rio de Janeiro, é pro crescimento, sim, dessas políticas em outros estados e no Brasil inteiro. Então, isso eu não tenho dúvidas, né? Que é pra... Aquele modelo nos Estados Unidos é muito claro. Direito penal máximo, Estado social mínimo. Estado penal máximo, Estado social mínimo. É algo que no Brasil sempre ocorreu. Por isso que eu não consigo ver... Que é a mesma pergunta que o menino aqui na frente fez. Não consigo ver nada de benéfico na intervenção. A questão da intervenção, a intervenção não é positiva. Não é positiva. Não temos uma tradição democrática de participação da sociedade civil pra determinar a política pública. A Constituição até garante. A segurança pública também deveria ter. Então, assim, não vejo como se tirar um benefício pra segurança pública específica e pras outras políticas sociais dessa experiência. Até porque essa população nunca é ouvida. Você falou como exemplo as 10 medidas contra a corrupção. Como uma lei de iniciativa popular. Teoricamente, ela era uma lei de iniciativa popular. Porque teve as assinaturas todas e foi formalizada. Mas não foi a população em fóruns, em espaços democráticos de exercício de democracia direta que a fez. E daí eu volto pro problema que é o problema que o Cássio tava falando. Que eu acho que também tá na genesa da tua pergunta. O projeto de lei das 10 medidas foi feito pelo Ministério Público Federal. E não sei se o Daniel Castro também não passou por isso aqui. Eu estava em sala de aula um dia que uma aluna, estagiária do Ministério Público do Direito, me trouxe as 10 medidas pra eu assinar. E ela jogou assim, professora, assina aí as 10 medidas contra a corrupção. Porque tem um mínimo de assinaturas que tem que conseguir no Brasil inteiro pra que essa proposta seja apresentada no Congresso. Em que pese lá ou seja apresentada como uma proposta de iniciativa popular. Lá é o deputado que apadrinha e apresenta como se fosse uma proposta sua. Porque não tem um trâmite determinado interno do Congresso. Mas o que eu questiono é isso. Inclusive as 10 medidas, elas não eram elaboradas em espaços amplamente democráticos. E o pior ainda. Elas relativizavam esses direitos que nós estamos falando. Que são os direitos humanos, os direitos fundamentais. Então, a população assinou sem lei. E mesmo que tenha ali, não entendeu ali que poderia estar dando um tiro no pé. Empoderando em demasia algumas instituições, como o Ministério Público. Que tem uma função mundíssima de guardião de uma ordem social, defensor dos direitos individuais. Mas ele esquece disso. Ele só atua como o dono da ação penal. Ele esquece disso. Esquece mesmo. E é um perigo, né? É um perigo muito grande isso. E eu acho que é culpa é nossa um pouco, tá, Cássio? Porque a gente aqui no curso, não só aqui no curso dia da Unibar, que são os cursos de Direito no Brasil. Eles viraram, imagina um tempo pra cá, por cintos preparatórios pra OAB ou pra concurso. Em vez de fazer esse tipo de debate que é o que a gente tá fazendo aqui. Então, eu sou bem pessimista nesse sentido. Não sei se a gente tem... Eu também tenho que ir atrás de umas instituições. Porque, infelizmente, o papel não é competitivo, mas pode ser... Quem rege pode ser competitivo, né? Então... E quem aplica pode nos considerar. E a interpretação ainda. Se você deixar lacunas dentro de uma lei, você pode interpretar como... Ou seja, hoje mesmo, faz uma interpretação diferente de uma mesma. E a gente vê isso pelas últimas audiências do Supremo Tribunal Federal. Que é uma adição... São 11, 11, 11, e ainda assim... Até pra quem... Conhecedor, esperam pra ser conhecedor. Penalista e... Aquilo é uma realidade jurídica a parte. Não sei o que... Não tem como dizer pra... É, não... Pra você... Falar assim, tá, eu aplico aqui. Tá, aplica aqui. Aí, na semana seguinte, fala... Não, 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 não aplica mais, não. É, nesse momento. Não, não, agora tu aplica de novo. Não tem como explicar o que você... Não tem o que dizer, entende? Eu falo, qual que eu peço, entende? Não tem como explicar, né? É, não tem. Porque você funciona... Só pra você entender, independente? Quando você pede algo baseado no... 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 Supremo, a decisão... Pode ser uma decisão vinculante. Que ela veio pra... É... Beneficiar... Em inúmeros casos. Então, você vota sobre um... Ou uma decisão em informação. Que é uma súmula normal. Mas agora, nem mais as vinculantes. Eles respeitam o que eles mesmos... Se promulgaram. Então, eu falo assim... Tá, mas qual que é o número do HC que eu tenho que dizer agora? Porque eles falam... É esse HC, aquele outro, aquele outro... Então, você perdeu o norte agora. Você tinha um HC que você separou. Um HC pra pedir uma revogação de uma preventiva. Aquilo é o norte. Mas agora você já tem mais uns 10 HC que são contrários entre eles próprios. Então, é uma sorte que tem. Então, você... Faz lá um jogo do bicho. Faz esse HC aqui. Vai nesse aí que pode soltar o teu peito, entendeu? E depende do ministro também, tá? Porque eles são muito sensíveis. Seguindo. 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 Comentações. Acerca do material gráfico que foi distribuído nas escolas. É... O material do exército que... Assim... Representava os soldados ali passando um menino vermelho. Assim que ali já... Estava identificando uma facção. Menino vermelho. E o... E como que isso pode estar ali se atuando também. É... Beneficiando... Esse ser. Não sei que vocês... Como faz isso? O... O Tropa de 22 é muito engraçado. José Padilha, né? Ele... Eu vi uma entrevista dele. Porque... Eu fui assistir o Tropa de 21. Saiu horrorizado de cinema porque o pessoal tava aplaudindo. Não um filme. Né? Como talvez uma crítica. Ou não ter uma retratação do que ocorrer. Mas aplaudindo a atuação da política naquele. E daí... Quando saiu o Tropa de 22, eu li essa entrevista que ele falou assim... Olha, o pessoal viu o meu filme e não entendeu. Eu tive que fazer o 2 e desenhar. Pra que as pessoas entendessem o que que eu queria, né? Qual era o objetivo com aquela produção artística. E eu assisti o 2 e as reações foram bem diferentes, né? Quando começou o filme, todo mundo aplaudindo no cinema. Foi anópolis até. E no final, aqueles silêncios. As pessoas se deram conta, aí, que a gente falou tipo... Que ele queria contar com aquilo. Eu falei, eu acho que foi quando a Amanda fez a colocação dela. Daquela questão de que o crime organizado, ele... Ele pode se incorporar ao Estado, tanto pela via que não é admitida. Enquanto essa proximidade também desses agentes que são desamparados pelo Estado, nos levam pras milícias. Porque assim, eu... Eu... Eu não consigo acreditar que alguém faça uma opção pelo crime... Que essa opção pelo crime seja ideológica. Sempre tem uma razão econômica. Tá? Eu... Eu... Não sei. Nós temos um economista aqui. Eu tô louca pra ouvir falar. Ele não tá só quietinho. É. E eu não acredito. Eu acredito que sempre tem uma razão econômica. Pra não falar uma razão de vulnerabilidade. Porque daí o povo já fala assim... Ah, ele vai dizer que é o pobre, só que vai pro crime. Não. Mas... Interesse econômico. É a ganância. Eu acho que pode levar. Nós estamos aí com vários exemplos nesse momento. Eu acho que essa questão da inibição, ela transita por este espaço. Mas não tenho muito conhecimento pra falar sobre isso, não. Sobre a morte da Marielle, ainda não... Ainda estou digerindo o que aconteceu pra falar sobre. Né? Mas já fazem o quê? Quase trinta dias que estamos sem resposta do assassinato dela. Né? Em sete dias. E não vamos ter. Né? Né? Mulher. É negra. Né? De periferia. É... É algo... É algo que eu ainda não tenho condições de falar sobre isso. Cássio. Olha... Como é teu nome? Nicolas. Nicolas. Assim, ó. Eu trabalhei muito tempo no Rio. A milícia é uma... É uma realidade que a gente vê. Apoiada por muitos moradores. Então, a gente tem que socialmente, sociologicamente entender esse complexo. Eu me sinto... Aí... Não tenho competência para falar sobre isso. Não tenho capacidade. Mas ela é... Existe. Ela é um poder paramilitar. Como já vem claro. Porque ela mata. Rouba. Trafica. Faz receptação. Então... Está alheia ao poder instituído. Poder público. Acredite você ou não. Ela desafia. Ela vai cooptar aquele poder público. Muitos que estão na corporação trabalham com a milícia também. Porque ganham pouco na corporação. Está lá uma realidade. É difícil trabalhar nessa geografia sociológica do Rio de Janeiro. Você não sabe o que é poder instituir. O que não é. Quem manda. Quem não manda. Não sei se você já teve alguma experiência no Rio de Janeiro. Ir lá visitar alguém. Mas para você visitar alguém em determinadas comunidades. Você tem que pedir autorização para alguém. Que não vai dizer. Ou eu sou da milícia. Aqui o meu cartãozinho. Mas ele vai falar. Ou o senhor sobe. O senhor não sobe. Entendeu? Sobe ali para falar com a pessoa. Como advogado. Entendeu? Então. Isso acontece também no sistema prisional. Que é dominado por facções. Então. É algo lamentável. Sobre a parlamentar. Eu. Assim como uma pessoa. Que foi assassinada. Eu acho assim. Triste. Pela condição dela. Como parlamentar. É triste. Quando o país. Muitas vezes. Interpreta isso como sendo algo natural. Que se assassinar alguém que vem. Vai promover o benefício de muitas pessoas. Entende? Então tem uma condição especial. Saiu. Saiu. Também. Recentemente. Relatória da Anistia Internacional. No Brasil. É um dos países. Assim que os defensores de direitos humanos. Mais são assassinados. Então. Ela. Ela. Integra. Este. Número. Lamento. 30 dias. Talvez aí. Você não tenha. Nenhuma pista. Isso está em consonância com o que eu disse aqui. Sobre os 15% que são solucionados. Existe uma pressão. Aí. Foi quem? Foi a polícia? Foi a milícia? Foi o amigo? Foi o amante? Foi o marido? Foi não sei quem? Foi uma briga? Você não. Cada hora. É uma teoria. A polícia vai dizer. Estava feliz. Foi aqui. Então. É difícil. Para eles também. Eu lamento. Isso entra junto na conta lá. Dos mais de 50 mil. Então. Ela foi mais uma dentro de um. Que é lamentável. Mas. Num contexto. Ela foi mais um número. Nessa estatística. Mas. A amostra dela. É simbólica. Neste momento. Que nós estamos de eliminativo. Né. De. De. Quase. Criminalização. De um. Discurso. De uma defesa. Do que a gente chama de direitos humanos. Direitos das minorias. Então. É. É. Mais um número estatístico. Mas. Simbolicamente. Ela não é mais uma não. Só uma dentro também. Queria fiscalizar. Exatamente. Aí. Especialmente. Aliás. Essas comissões. Não só a comissão da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Mas. A OAB. Também. Criou uma comissão. Para fiscalizar a intervenção do Rio. Com advogados. Com membros de organizações não governamentais. Mas. Eu não consigo imaginar. Neste contexto. Um assassinato de um membro da OAB. Desta forma. Não. Então. Ali. Não era só em razão. Do fato. De ela estar à frente com a comissão da intervenção. Então. Muitas outras coisas. Mas. Eu acho que precisava ser calado. Sim. Eu. Gosto muito. Como argentino. No caso. Eu e o Edric. A gente. Acadêmico de História. E. A filósofa. Marilene Chaui. Aí. Só para deixar o. O que ela fala. E eu acho que é um apoio. E aqui. Poxa. Por enquanto. A gente viu isso. Durante a história. Por enquanto. Não é comigo. Quieto. E ela diz. A classe média. É uma abominação política. Porque é fascista. É uma abominação ética. Porque é violenta. E é uma abominação cognitiva. Porque é ignorante. Eu acho que isso explana bem. Aqueles que tem conhecimento. Se defendem. Mas. Eu acho que é preciso. Às vezes. Calar a voz daqueles que defendem os outros. Então. Eu vejo. Que muitos. Observam. A intervenção federal. No Rio de Janeiro. Como defesa. Dos seus interesses. Pessoais. Principalmente. Individuais. E. Esquecem. Que toda uma outra. População. Está sendo. Segregada. Automaticamente. A viver num limbo. Pela falta. Da segurança. Que a gente sabe. Como é que é. Dentro do. Novo Rio de Janeiro. A minha esposa. Foi uma vez. Para lá. Para fazer um. Trabalho social. E. Infelizmente. Eles tiveram que pedir autorização. Para o traficante. Do morro. Do. Do. Do morro. Onde tem a sede. Da veja flor. Que. Para poderem fazer. Uma obra social. Dentro da favela. Que era para ser garantido. Por direito. De ir e vir. De se. Para de tomar assistencialismo. Se tem que pedir. Um poder paralelo Que permita um auxílio A uma população que já é tão E aí alguns dizem Olha É obrigado É difícil Eu vejo assim Mesmo um bom policial Como ele vai ser educado Com uma pistola 9mm Na cintura Agora o sujeito Com uma AR-15 que você sabe Que um tiro daquele é fatal Se ele pegar na perna Ele vai alimentar Praticamente toda a tua perna Obrigado ele a ser educado Fica mais ou menos uma coisa do tipo Big stick Olha eu tenho corrente aqui na mão Mas eu estou sendo educado Se tu levar um tiro desse na perna E pegar a tua horta Tu morre em poucos minutos Então é fácil ser educado Quando você tem mais força do que o outro Olha eu só estou pedindo Por enquanto Quem é que não atende? A questão é que este poder se estabeleceu lá Porque o Estado é ausente Com aquilo que é mais importante E há muito tempo O sócio O sócio O operador O sócio Talvez seja É bem certo Você dividir isso É triste Daniel Vamos falar então Ah não Se tu não falasse Eu vou ter que feliz hoje Bom Eu estava observando aqui A fala de vocês E me chamou muito a atenção Quando o professor Cássio Mencionou a questão Do nosso congresso nacional Que é o formulador das leis E eu leciono a economia Com o curso de direito E costumo sempre Meditar com eles De que nos códigos Eles sempre tratam a figura Um direito A partir da figura do legislador E o legislador sempre parece Uma figura Em abstrato E se esconde Muitas vezes Que esse legislador Pode ser o Rodrigo Maia Ou o Tchirica E afim Dentro dos códigos Jurídicos E aí Me chamou a atenção Essa crítica Que o Cássio fez Do que a gente tem De formuladores de leis No Brasil Mas também A conivência do poder judiciário Com todo esse processo E aí eu recupero aqui O livro De um delegado A polícia civil Do Rio de Janeiro Chamado Orlando Zacconi O Zacconi tem um livro Chamado Indignos de Vida Que foi derivado Da tese de doutorado dele Em que ele vai mostrando A escalada Exponencial Dos autos de resistência Registrados Pela polícia militar Do estado do Rio de Janeiro Que envolveria os crimes Os policiais Mas são sempre Registrados Como algo Em legítima defesa Só que ele não se limita A isso na tese Ele vai além E vai vendo Como todas as instâncias Do poder judiciário Vão referendando Aquela prática Então Os policiais Eles não são punidos Por praticarem Esses autos de resistência Que mascaram As execuções E ao mesmo tempo Em todas as instâncias E o Ministério Público Não reage E as instâncias Do judiciário Também Não se movimentam E todo esse arcabouço Vai se montando E a gente vê O judiciário Altamente conivente Com essa escalada Da violência Nas suas mais variadas Instâncias E Isso vai Me remetendo Também ao poder executivo Altamente desmoralizado Como a gente tem No Brasil atualmente Não só na figura Da presidência da República Como também nos ministérios E aí eu Me remeto Ao Ministério da Fazenda Ministério do Planejamento Que seriam os responsáveis Por pautar Todo o subsídio De recursos Para essa intervenção E por exemplo Nessa semana Se discutia A falta de repasse Ainda de mais Dois bilhões de reais Que deveriam Chegar ao estado Do Rio de Janeiro Para fazer a intervenção Realmente Poder ter uma estrutura Mínima Para trabalhar Dentro daquilo que Vocês já descreveram Muito bem Das limitações E dos enormes Efeitos adversos Que a intervenção Causa Nesse cenário todo O que eu consigo Vislumbrar é Um escalado Concreto E uma impossibilidade De governar O estado Do Rio de Janeiro E o próprio Governo do governo Federal Na medida De que essa escalada De que essa escalada De violência Vai aumentando E tantos poderes Executivos Legislativos E judiciários Não apresentam O mínimo de capacidade De responder A essa escalada Da violência Derivada de uma crise Social Uma crise econômica E uma crise política No cenário Dessa crise econômica A Luciana aqui Reivindicou As políticas públicas Mas Eu queria Debater com vocês Queria ouvi-los Pelo seguinte Se O estado brasileiro Não tem sequer Recursos Para fazer executar Essa política Promitiva Via intervenção militar Que dirá O estado Ter qualquer tipo De recurso Para poder Agora Dentro da crise Econômica Que a gente vive Pautar a existência De políticas públicas Também Esse me parece Um grande desafio Que a gente tem Atualmente Porque Falta recursos Sequer Para política Promitiva E a gente Não tem Nenhuma capacidade De executar Qualquer projeto De políticas públicas Que seja mais Estruturante E que possa alterar Essa realidade E a Luciana Recuperou aqui O projeto Que comanda Nos Estados Unidos De estado mínimo Estado social mínimo Estado penal máximo Mas me parece Que o Brasil Caminha Na mesma medida De outros países Latino-americanos Cada vez mais Para sua conflagração Num narco Estado Que foi exatamente A militarização Da segurança pública Que foi levada a cabo Na Colômbia Ao longo dos anos 2000 E foi levada a cabo Ao México A partir de 2006 Com os planos Colômbia E o plano Mérida Que tem Cada vez mais Utilizado A figura Das forças armadas Como agentes De segurança pública Mas que ao mesmo tempo Cada vez mais Destituem o exército De um mínimo de poder E legitimidade social Que ele ainda guardava Nessa legitimidade social Que vocês apontaram Aqui das pessoas Ainda tem alguma simpatia Pela figura do exército Na ideia de que algo Tinha que ser feito Minimamente E me parece Que é uma última Reserva moral Do ponto de vista Da segurança pública Que vai se esvacelando Também A gente caminhando A passos largos Para que nos transformemos Em marco-estados Como são os casos Colombiano e mexicano E aqui eu vi vocês Um pouquinho A respeito disso Que posso Isso me remete A questão de prioridades Né Dani Será que não temos mesmo E assim Se essa intervenção Ela é mal planejada E o orçamento público Também é vinculado De certa forma Para que eles querem Foram 2 milhões agora 2 bilhões É faltam 2 bilhões Faltam Mas já foi injetado Muito Criaram agora O ministério Criaram isso Criaram o ministério novo agora A minha dúvida é Para que esse primeiro turno Se eles não tem ações Contundentes Consistentes Em um planejamento De atuação Neste período de tempo Eles seriam Quer dizer Para que seria isso É para equipar a polícia Porque quem está no comando É o exército A gente está vendo o exército Lá nas ruas Mas parece que a polícia Tem uma função ali Paralela e conjunta O decreto determinou Que eles utilizariam Da estrutura do estado Do Rio de Janeiro Para dar materialidade A intervenção Então Eu acho que Precisa um pouquinho Mais de clareza De onde esse dinheiro Para onde que esse dinheiro Vai ser destinado Efetivamente Dentro da questão Da intervenção E parece que isso Não está claro ainda Para a gente Só se falou Um valor Um montante Mas eu volto Para a questão Da prioridade Não tem dinheiro Para intervenção Como vai ter dinheiro Para as outras políticas públicas Acho que a questão É isso O estado brasileiro Nunca priorizou Historicamente A política pública Quando teve um governo Que mais ou menos Priorizou isso Nós vimos onde Que o ex-presidente Da república Que priorizou Esse tipo de política Foi parar Eu não sei Na verdade Nem sei se eles querem Priorizar a política social A impressão Que eu tenho Que não querem A ideia É intervenção só Eu duvido muito Do não ter dinheiro Eu acho que o estado Da liga teria Ele só está direcionando Para uma bandeira Também que ela é Eleitoreira Se caminha Para um estado Como na Colômbia Mas não a médio prazo A longo prazo Que eu disse Eu acho que cada vez Mais aceleradamente É Mas de uma bandeira A gente vai Que eu acho Que está tanto No gene Da sociedade brasileira Que eu citar De certa forma O aplaudir Um pensamento Autoritário Que não sei Se é a médio prazo Não Talvez é um bom É que a minha questão É também na linha De que se quer Para isso Que seria a prioridade Agora Que é a intervenção O governo federal Afirma ter dinheiro Não tem uma dificuldade De disponibilizar recursos Até para aquilo Que eles consideram Hoje como prioridade E mesmo sobre Os governos petistas A gente observa Que reinou Uma determinada Passe social De alguma forma Ainda que ela tenha Sido plenamente Coincidente Com a lei de drogas Aprovada em 2006 Que fez explodir A população carcerária Brasileira Que já vinha Numa escalada Bastante grande Isso que combina Também com a lei Antiterror Que também vai Criminalizando Movimentos sociais Então tudo isso É plenamente Conciliável Dentro desses governos Isso me parece Um grande problema Também Mas o que é menos pior Não estou falando Que as vezes Sejam bons Uma política De estado Interventiva Uma política penal Dura Sem um estado social Ou uma crítica Que conviva De série Na volta Brilhe comigo Gente Por favor Se posicionem Porque é sempre O menos pior Sabe Não cansa isso De conciliar O tempo inteiro Não está dando Não funcionou Esgotou o modelo O que a gente vai voltar Postar Mas isso para dizer o seguinte Prioridade Sim Entendeu É prioridade O ideal seria Se avançar A partir Daquilo Só que houve Um retrocesso Me parece A gente está tendo Desmonte Aí a gente justifica Um erro Não Não se está justificando Justifica um erro Cometendo um outro erro Não se está justificando Mas passou a pé aqui Não, não Eu estou Concordando Com a senhora Que a senhora fala Que parece sim Que a gente tem A tendência De querer justificar Um erro Que se tenha cometido A médio Ou a curto prazo Colocando um outro erro Em cima Porque esse erro Pobre aquele erro Que você cometeu Não tem defeito Claro Eu sou totalmente A favor de políticas públicas Principalmente De ressocialização Só que Política penal Nunca fez Isso demanda Mais do que dinheiro Demanda tempo E tempo O político não tem Ele tem 4 anos Para mostrar Que ele pode ser Reeleito Mais ou mais E demanda Uma mudança De mentalidade Também E demanda Uma mudança De mentalidade Também A sociedade brasileira Não quer Ressocializar Sua população carcerária A população brasileira Não quer Ressocializar Sua população carcerária E justifica E justifica aquilo Poxa Eu não estou Condernando um policial Porque ele cometeu Um crime Eu não estou Condernando um militar Porque ele cometeu Um crime A gente olha Para a sociedade E diz assim Eu estou tirando Mais alguém Da tua segurança Porque ele cometeu Um crime Eu estou tirando Mais o policial Das ruas Porque ele é um bandido E aí a população Diz assim Peraí Rouba mais paz Ah o cara mata Mas pelo menos Protege Só mata vagabundo A gente tira por isso É uma tensão É uma tensão Alguns anos atrás Um senhor Pai de família Eu não me lembro Se há sete ou oito anos atrás Eu acho que vocês Como juristas Devem lembrar do caso Foi morto Porque ele estava trabalhando Do lado de fora Em cima de uma escada Com uma folhadeira na mão E a mentalidade A mentalidade Que o policial Sobe Ele já sabe Eu vou subir Para matar bandido Mesmo que ele esteja Colocando parafuso Vocês viram Um menino Que fez o vídeo Agora Ensinando Quinze Condutas Para você Não homer Na intervenção federal Acho que tem Isso é um número exato Uma das coisas Que ele falou Era isso Não antes Mesmo que seja Trabalhador Com viradeira Com algo Que possa ser Concundido Com uma arma Relato De que Tem pessoas Que são abordadas Dez Sete Dez Vezes No mesmo dia Simplesmente Porque O anem Mas são abordadas Com a educação Espera só Assim Pela polícia Vientar No caso Ele estava falando Que já é A intervenção De fato Já existia A narco Estado A narco O estado A narco O candidato Que foi Para o porto Da sua família Tinha um O próprio Exemplo Que foi A questão É que a política Social nunca Foi prioridade Quanto foi prioridade Eu estava conversando Hoje com o professor Ricardo Sobre isso O etiquetamento Que se faz Sobre populismo Assistencialismo Isso que eu digo Quando está no populismo Tu fala no populismo No sentido Desse discurso Sempre que se tem Tentado iniciativas Eu não estou querendo Aqui falar Ou tirar a culpa De qualquer conduta Que não seria a ética Por parte de quem Tem esse tipo de medida Mas sempre que Tivemos iniciativas Nesse sentido De garantir Direitos sociais Há um discurso Contrário Para deslegitimar Ou diminuir E não se avança Me parece que nesse momento Há um grande retrocesso Política social Não é importante É importante Mas faça uma defesa pública Diz que você é etiquetado Por isso que não se avança E este governo Não me parece que é prioritário Por isso que eu digo assim É fácil usar o discurso Do não tem Eu não tenho O orçamento Para isso Não tenho orçamento Para isso Mas o que está fazendo Com aqueles 20 anos Que ele não vai investir Na saúde e na educação No entanto Ainda há arrecadação Isso vai para onde? Não sei Pagar a dívida pública Mas Tu acredita Dani Que não haja dinheiro Numa intervenção? Te devolvo a pergunta Desde essa questão De eleitar prioridades Nem para aquilo Que parece ser a prioridade Atualmente O governo consegue Depositar recursos Então O que eu diria É a crise fiscal do estado Ela é real A crise financeira Ela é real E existe uma absoluta Impossibilidade De reeditar O processo Que foi feito 10 anos atrás Ou na década passada Do ponto de vista concreto Esses recursos Eles não estão mais disponíveis No orçamento do estado Em função da crise O elemento principal aqui é Existem recursos disponíveis A partir das receitas vinculadas Mas isso implicaria Tocar em mudanças estruturais Que não foram tocadas Na década passada Quando a conjuntura Era favorável Então eu diria Não vai se tocar agora Quando a conjuntura É mais favorável ainda E aí eu diria Desde esse ponto de vista Eu não Não identifico aqui A necessidade De uma mudança Meramente de mentalidade Porque isso é concreto Isso está dado Isso é real A condição material É que condiciona Essa questão Das ideias Então O fato dessa reação existir Muita gente Entende assim Bom É Próprio assim Eu tenho uma desconfiança Tremenda com relação A Mariana Schaui Por exemplo Por exemplo Por quê? Porque não é exatamente Esse discurso odioso Em torno da classe média Ele não faz sentido agora Sendo que na década passada O mesmo partido E o governo dela Ela comemorava a ascensão A ascensão de pessoas Dessa classe média Que ela não condena hoje Então deu uma Impensão Pela capacidade de consumo Das pessoas E não foi a classe média Brasileira Que assassina Maria Hermes Por exemplo Não é ela Especificamente Que comete o assassinato Isso está envolvido Dentro da lógica Do Estado brasileiro Ela pode referendar Bater palmas Enfim Dar alguma Legitimação social Porque é a classe Que encorre mais Dentro de um cenário De crise Como a gente está É a classe Que minimamente Respirou durante um período E agora é tirada Sua condição Na vala comum Da classe Trabalhadora brasileira Então ela vai despejar O ódio E ela vai olhar Com relação a isso Dentro da manipulação Ideológica Da fabricação Da opinião pública Mas não é ela O centro do debate O centro É a melite Que comanda esse sistema Que ganha com isso É muito mais E que promove Essa política De intervenção Claro O fundamentalista A classe média Para validar socialmente Mas não é a classe média O centro do debate Ela pode ser fascista Pode ser odiosa Mas ela também pode ser Aquela classe média Que consome Que fomenta A economia Que dialoga Com a classe Trabalhadora Dentro de um período De paz social Que foi o que a gente teve Na década passada Isso estruturalmente Não está dado Hoje A não ser que se enfrente Eu estou de acordo contigo O primeiro elemento aqui Seria enfrentar A dívida pública Mas nenhuma das candidaturas Que se apresentam Por exemplo Desde o ponto de vista Mais progressista Condena isso Ou pauta isso Como algo Necessariamente Indiscensável A ser feito Para recompor O obstáculo E assim Fazer as políticas Estão de acordo Que a gente tem dinheiro Mas isso é a nova economia Do mundo Dinheiro tem Recursos tem Mas a forma como Isso está alocado Hoje Atende o merit Especificamente E aí O que eu levanto Aqui como Como debate É o fato Das instituições Estarem tão Carcumidas Tão ultrapassadas Que me parece Estrategicamente E aqui vou fazer Uma crítica direta Estratégica do petismo Tentar salvar As instituições Porque qual que é o debate Agora Não prenda o Lula Porque isso é um atentado Ao Estado Democrático De Direito Como é que a população Lê o que é O Estado Democrático De Direito São esses políticos É esse judiciário E é esse executivo E aí o governo Tenta salvar O discurso dominante De alguém que se apresenta Como progressista Tenta salvar isso Para mim não tem nada mais Estrategicamente equivocado Do que tentar salvar Essas instituições Que vão mostrando Todos os dias O quão atravessadas Pela corrupção Pela desigualdade Pelas más práticas Elas estão Essa deterioração Das políticas públicas E das instituições Servem A um grupo de pessoas Certo? Então A partir do momento Que eu digo Que é isso Que eu digo E repito Que a saúde está horrível Que a segurança está horrível Que a educação é horrível Que o nosso está tirando Das ruas Está legitimando A opção de Não quero mais o Estado Ou o crédito Pelo privado Isso atende a interesse A escolhendo a ação Atende a interesse A gente está acordando Por exemplo Que está Está ganhando muito dinheiro A gente está Não tem E essa Essa questão Às vezes Não é que É um colapso Isso atende A interesse Atende a interesse Muito maiores Do que O grande fator Não é O grande fator Não é culpabilizar Uma classe Em si Mas O grande fator É que Enquanto Essa classe Se deixa ser Massa de manobra Para subjulgar Outra Ela é partícipe Dessa Subjulgação É meio do tipo É meio do tipo Pô Enquanto o policial Está passando por mim Enquanto ele está A gente tira por aqui Aqui em Balear E o Camboriú Alguns anos atrás Você não conseguia Mais identificar Quem era o assaltante Porque o assaltante Estava de Nikezinho De mil reais No pé De bermuda Da normal Se vestindo Como classe média E Andando na Avenida Brasil Portando uma motinha Da hora Está entendendo Então Aí que a classe média Começou a se Mobilizar aqui Para tentar E isso é Enquanto não atinge A classe média Ela fica isenta É esse o grande problema Essa Essa classe Que tem um pouco mais De escolarização Que era para cobrar Dessa elite Políticas públicas Para que essa classe Que é Subjugada já Há muitos E muitos Anos Que houvesse uma Política de Ressocialização Que você está Aprendendo o cara Para ele Voltar para dentro Da sociedade Como um Sujeito produtivo Não Ela prefere Que ele seja Colocado num lugar Onde É Uma nós morra Numa coisa quase que Medieval Medieval Depósito É um depósito De seres humanos E aí justifica E dizem isso Por quê? Porque Se já No morro O exército Trata com a educação Imagina Não é bom Eu quero deixar Claro para vocês Que isso foi Que a pesquisa Do sociólogo Lá do Rio de Janeiro Depois que eu disponibilizo A pesquisa Para vocês Constatou Das falas Das pessoas Que estavam Naquela Comunidade De policiamento Estensivo Geralmente Dá Para a população Comparação Eu tenho parentes Nas forças Amadas O O meu avô É Capitão de Covetas Na marinha Então ele chegou Num carro E o filho dele É Fez parte Da escola Do cadente Do Lá no Rio de Janeiro Da escola Do cadente Do exército São cinco anos E ele realmente Ele fala Para mim Hoje ele é casado Sérgio No Rio Grande do Sul Ele é casado Continua É de carreira E ele mesmo Ele mesmo Dizia Eles estudam De tudo Inclusive Psicologia São cinco anos Estudando Como é que você Vai convencer O outro Aquilo Você não precisa Porque a gente Tem bandido Miliciano Que age Dessa forma Olha Meu querido Precisa De De TV a cabo Compra da gente Pelo menos Você está contribuindo Para a comunidade Entendeu O que Caramba O gato Você vai comprar Onde Lá embaixo Vai ter esse gato Na internet Até a questão De Essa história Do exército Ser mais educado Não entrou um quadrinho Antigo Que está Uma bota Esmagando A população Tudo cinza E na outra Está todo florido Mas continua esmagando Vamos esquecer Gente É do exército Mais 64 Mais alguém tem algum Questionamento Em relação A intervenção Obrigada Obrigada Não Não Em nome do centro académico Ana Simoel Nós gostaríamos de agradecer A presença de cada um de vocês Dizem que nós estamos abertos A sugestões Críticas Comentários Se vocês tiverem temas Também que vocês gostariam Talvez fossem temas De mesas redondas Ou professoras Que vocês gostariam De sugerir também Para que debatessem De determinados assuntos Nós estamos abertos Para este comentário Gostaríamos de agradecer Imensamente a presença de vocês Acrescentaram muito Com o conhecimento Que vocês nos apresentaram Tenho certeza que cada um Vai sair com uma bagagem Um pouquinho maior Em relação a esse tema E vai ter mais oportunidade De pensar sobre novas perspectivas E é isso Muito obrigado Obrigado